Padilha, ele não dorme no ponto não, viu, Tainá Falcão? Porque aqui em Brasília, a lógica das festas é diferente do resto do país. Como os parlamentares estão todos aqui de terça a quinta, a partir de sexta, eles acabam voltando aos seus redutos eleitorais. Por isso, os eventos acontecem no meio da semana. A gente trouxe aqui o aniversário que eu e a Tainá Falcão fomos do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. E nós tivemos ontem uma festa aqui em Brasília, a festa de aniversário do deputado federal Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, aliado de Arthur Lira. Esse evento reuniu parlamentares da esquerda à direita. Vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB esteve e também o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O articulador político do Palácio do Planalto estava muito sorridente. Também ganhou poder agora sobre as emendas que lhe haviam tirado. E ele repetia quem lhe perguntava aos risos que estava lá para conquistar votos para o governo federal. Carreiras é o autor do projeto de lei do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSI. O aniversariante aproveitou a festa para divulgar essa iniciativa. Ele fez adesivos e colocou até uma faixa em apoio ao PERSI. A ofensiva de Padilha, como a gente contava aqui, acontece depois de uma indisposição com Arthur Lira. Lira e Padilha não se falam. A última indisposição entre os dois aconteceu no rastro da votação sob a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos chamar a Débora e o Pedro Duran para a gente comentar esse assunto também. Débora, jogo para você agora, interessantíssimo, né? Cada um de um lado tentando remediar os pontos conflitantes. Veja, você trouxe aquela apuração de ontem, de super bastidor aí no Congresso Nacional, de que os parlamentares já estavam chamando a atenção de Padilha, dando uma certa razão para o Arthur Lira nessa história, porque acham que Padilha se ausentou dessa última votação. Acho que foi da PEC das drogas, não foi, Débora? Conta para a gente, rememora a sua apuração e traz para a gente também sua análise sobre esse movimento de reação agora de Alexandre Padilha, do super Alexandre Padilha, porque depois das porradas que ele levou do Arthur Lira, o ministro cresceu. A despeito das críticas, ainda assim, para o presidente da República, ser o chefe, o principal de todos, ele continua firme e forte. Exatamente, eu estou achando engraçado só, porque olha, a festa da Tainá, do ano passado, teve como tema, anos 80, a festa do deputado teve como tema o Pérsia. Foi tema, tema foi Pérsia, exatamente. É, não foi, Tainá, não teve ali? Foi, foi, amiga. O tema foi Pérsia, eu queria ver se teve a decoração do Pérsia, o topo do bolo do Pérsia. Não, gente, muito bom esse bastidor, é muito engraçado. Bom, olha só, pois é, eles reclamavam aqui no Congresso ontem do ministro Padilha não estar presente na articulação, tanto na questão da PEC drogas que rolava no Senado, quanto aquele projeto do Terra da Gente, ou seja, um projeto aqui contra o Terra da Gente, o programa do governo, e que seria uma bomba, se for aprovado mesmo, uma bomba no coração do MST. Esse projeto, na verdade, teve a votação de regime de urgência aprovada ontem, né? E todo mundo se perguntava, cadê Padilha? Bom, acharam Padilha na festa tema Pérsia, né? Na festa do deputado. E nada como uma volta triunfal, imagina, pensa aquela cena, né? Aquele que sofreu durante as semanas, faz a volta triunfal diante dos seus algozes, com a chave do cofre na mão, né? Com o cheque, um talão de cheque em branco, empoderado. Quer volta, quer retorno melhor do que desfilar entre seus algozes, cheio de poder? Foi isso que Alexandre Padilha fez na festa. E tá certo, é isso mesmo, tem que ir lá, tem que circular, essa é a função dele. Agora, que tiro no pé, né, essa questão do presidente Arthur Lira, quando foi publicamente reclamar de Alexandre Padilha, e aqui pra encerrar, porque o que se esperava que Lula fosse fazer, demitir o ministro dele, claro que não, empoderá-lo ainda mais. E a melhor maneira de empoderar é dar dinheiro, né? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Foi mais ou menos a cena da novela com Alexandre Padilha na festa de ontem. Pedro Duran, duas perguntas rápidas. Primeira, qual seria o tema da sua festa de aniversário? Segundo, é impressionante como cada vez que Arthur Lira bate em algum integrante do Desplanado dos Ministérios, Lula empodera. É pra mostrar um pouco também, eu sou o dono da bola, não é você não. Então, eu dito as regras aqui na Esplanado dos Ministérios. É isso. Eu vou começar pela segunda, que é mais fácil de responder, tá, Neurinho? O Alexandre Padilha, foi da mesma corrente do Lula, dentro do PT, foi indicado pelo Lula pra ser governador de São Paulo, foi líder, quer dizer, tem uma história de décadas do lado do Lula, em cima do palanque, no Sindicato dos Metalúrgicos, em Brasília, nessa bola dividida entre o Padilha e o Arthur Lira, que é um político do Centrão, do Nordeste, oposição ao grupo aliado a Lula, em Alagoas, é óbvio que ele ficaria do lado daquele que é o aliado dele, né? É também pra fazer uma demonstração de força e dizer assim, alto lá, companheiro, aqui é o meu terreno com a minha equipe, você não mexe. Porque se ele cede pra Padilha, ou se ele cede pra Lira, e corta a cabeça de Padilha, o próximo que vier vem muito mais fraco. Então, a resposta foi aumentar a força e engrossar o calibre. Na política, poder é caneta. Ou seja, quando o sujeito tem a possibilidade de assinar, e a assinatura dele vale cargos, vale emendas, vale recursos, ele consegue fazer articulação política sem isso, Padilha não conseguiria. Então, esse movimento foi justamente prevendo essa possibilidade. Tem três possibilidades, três coisas que podem fazer o clima abaixar entre Padilha e Lira. Vocês sabem quais são, Uribe e Tainá? Miguel. Barra de São Miguel, Praia do Francês e Maragogi. Só assim mesmo. Eu sei, eu sei. Do ponto de vista da política, a Tainá conhece muito bem a terra dela. Do ponto de vista da política, não tem absolutamente nada agora que possa diminuir esse clima quente entre os dois. Aí, os outros articuladores políticos me pediram para encerrar. Vou ficar devendo a resposta de qual vai ser o tema da manhã. Ah, não, não, não. Rapidinho. Pensa rápido e conta. Vai sair dessa não. Porque já falaram aqui da minha festa. A Débora já contou dos anos 80. Eu quero saber de você. Diga logo, Pedro. O Viri está falando aqui em Flamengo. Deus me livre. Claro que não. Se fosse o time, seria a Palmeiras. Mas acho que eu prefiro aquela frase do Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Só os sobreviventes na festa do Pedro Duran. Obrigada, Pedro. Débora. Já, já a gente volta com os nossos analistas.